Oi! O mundo, ele devia ter uma harmonia grande, assim, né? Por exemplo, a gente tem aqui o lápis, a borracha. Cadê a caneta? A caneta tá aqui, ó. Vem cá. Você só termina com a sua obra, você só vai usar a caneta quando você concluir ela. Então, você faz o desenho a lápis, aí depois você pega, pega a canetinha preta, vai deixando bem forte, né? Vai apagando os excessos e aí você, quando terminar a sua obra, você vem e assina.